Tatuagem de chiclete na unha, será que dá certo? Eu vou testar com esse desenho aqui da Barbie, olha só que lindo. Maravilhosa, né? Amei. Onde vai aplicar o desenho tem que passar um branquinho, usei esse da Cora. E pra combinar com esse desenho usei esse rosinha que é o Jury da Cora, passei duas camadinhas. Em cima dele eu fiz uma francesinha com esse pink que é o Thresh Coat também da Cora. Agora vamos pra aplicação da Tatu. Cortei os excessos ali pra facilitar a aplicação. Agora eu tirei a película protetora e seguro dessa forma. E tem que aplicar com esmalte bem sequinho pro desenho fixar. Agora é hora da verdade, será que dá certo? Olha isso meninos, que perfeição. E pra ela não sair da unha tem que passar o extra brilho. Deu super certo, né meninas? Eu amei. Quem aí vai tentar fazer? Me conta aí nos comentários. Gostou da dica? Então já curte e salva pra não perder e me segue pra mais dicas. Tchau. Tchau.